oi gente bom dia sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje vou trazer pra vocês uma mudança aqui na minha cozinha faz uma semana mais ou menos que eu trouxe o tour pela minha nova cozinha né e daí vou ter que mudar as coisas de lugar aqui porque a mesa ficou no meio que nem vocês viram no vídeo lá do tour pela minha cozinha só que ela tá pra fechar a porta tem que estar arrastando as cadeiras porque a porta não não passa ali entre a mesa e o fogão ficou meio apertado tem que estar passando de ladinho eu vou tentar dar uma mudada nela aqui pra pra ver se sobra mais espaço que não vai ficar bonito que nem tá que eu gostei assim mas não tem como deixar assim então eu vou mudar e pra você que ainda não é inscrito aqui no canal que caiu aqui de paraquedas se inscreve aqui no meu canal deixe seu like ative o sininho e eu conto aí com vocês pra estarem me ajudando a crescer aqui no youtube alcançar minhas minhas horas alcançar os meus mil inscritos é e vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui como ela como ela tá aqui ó a porta que ela não fecha toda vez passar aqui eu vou colocar aqui de comprida assim vamos lá partiu trabalhar e aí e aí Amém. 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 Vi dele aqui como eu falei para vocês, que eu ia arrumar aqui, consegui virar ela e agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Ó, entrando aqui de fora ó, como ficou. Ela estava no meio aqui, né. Daí o fogão, o fogão ficou ali, naquele cantinho e aqui ficou a mesa. Quer ver? Deixa eu pegar daqui para lá para vocês verem, depois eu mostro do outro ângulo. Ó, ela ficou assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a porta aqui, ó. A porta passa aqui, ó. Ó. Deixa eu empurrar aqui. Ó, a porta passou bem. Agora não tá pegando mais nas cadeiras. Nessa parte melhorou. Deixa eu virar pra cá. Pra vocês verem. Ó. Eu não gostei muito. Não ficou do meu agrado. Vou ver o que eu posso fazer aqui pra mim estar mudando ela de novo. Mas acho que não tem outra maneira não, porque o único jeito de fechar a mesa pra não pegar nas coisas e não atrapalhar no meio da casa é assim. É isso daí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, ative o sininho. E eu queria pedir pra vocês me darem sugestões de vídeos pra mim estar trazendo. Se tiver alguma ideia de um vídeo pra me trazer, que vocês deixem aqui nos comentários. Eu vou procurar estar gravando e trazendo pra vocês.